Música Música Oh, minha senhora, mãe, ilumina meu coração Oh, minha senhora, mãe, ilumina meu coração Para eu poder seguir, oh, meu Senhor, salvo ao Para eu poder seguir, oh, meu Senhor, salvo ao Música Vamos todos trabalhar para poder entender Vamos todos trabalhar para poder entender A estrada está aberta para todos viajar A estrada está aberta para todos viajar Que firme daite amor Que salve nos consagra Que firme daite amor Que salve nos consagra Música 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 Música